Mais um importante livro é lançado, resgatando a história de Campo Morão. O livro conta a história de Aracildo Marques. Quem foi Aracildo Marques? Aracildo Marques foi um médico, médico conceituado na cidade, um escritor, um dos maiores escritores de Campo Morão e da região, que lançou várias obras e agora a Academia Moroense de Letras, lançou na semana passada uma obra póstuma dele, chamada Os Desbravadores, que é um romance do pioneirismo da nossa cidade. E esse livro traz fotos e informações importantes. É, esse, na verdade, é um romance, inspirado nos pioneiros de Campo Morão, que agora está ao alcance de todos, vai ser distribuído na livraria Amo Livros, vai estar à disposição para venda, e cada biblioteca de cada estabelecimento de ensino da cidade vai receber dois a três exemplares desse livro que nós lançamos na semana passada. Contar a história dos pioneiros é fácil? Não, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que requer muita persistência, muita garra e, acima de tudo, muito compromisso com a verdade. Nesse livro ou em outros livros, a população pode contribuir para ajudar a confeccionar um livro como este? Pode. Pode como deve também. Cada vez que é lançado um livro, é se perpetuado a história da cidade. As futuras gerações, daqui a 40, 50, 100 anos, vão conhecer o nosso passado através da produção literária que é feita hoje. Algum pioneiro já está na ideia da Academia Morões de Letra ou de outros escritores para tornar esse livro? Sim, esse ano, principalmente no próximo ano, várias obras serão lançadas e tudo isso vai enriquecendo a cultura de Campo Morão, da região e preservando principalmente a nossa história. Pode adiantar para mim quem seria um dos pioneiros que poderia ser transformado em livros? Olha, eu particularmente estou trabalhando com a história do comércio. E ao lançar esse trabalho, certamente outras pessoas, outros pioneiros, até aqueles que estão esquecidos, serão trazidos à tona. Isso é importante que se qualquer pessoa que tiver fotografias, livros, documentos, informações, é importante entrar em contato com você. Olha, eu até agradeço e quero pedir para as pessoas que, de repente, têm lá guardado uma nota fiscal de uma loja antiga da cidade, que há mais de 40 anos, que já fechou suas portas, fotografias, documentos, tudo isso é importante para enriquecer esse trabalho que nós estamos sinalizando. Muito bem. E aqui, mais um livro, então, Os Desbravadores, de Aracildo Marques, que foi feito aqui pela Academia Moroense de Letras, que está à disposição das nossas bibliotecas públicas municipais, nas escolas, e mais um lançamento feito aqui em nossa cidade. E aqui, mais um livro, então, Os Desbravadores, de Aracildo Marques, que foi feito aqui pela Academia Moroense de Letras, que foi feito aqui pela Academia Moroense de Letras, que foi feito aqui pela Academia Moroense de Letras.